Olá, eu sou a professora Gabriele da Escola Agripina e estarei aqui com vocês no programa Conexão Escola TV com vídeo-aulas de língua portuguesa integrado aos demais componentes curriculados para a primeira e segunda série da EAS. Até lá! Olá, eu sou a professora Eliane do SEMAI Brasil e estarei com vocês aqui no Conexão Escola TV com vídeo-aulas de português integrado com os demais componentes curriculares para as turmas de terceira e quarta série. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Regina Cássia da Escola Municipal Marechal Castelo Branco e vou estar aqui com vocês no Conexão Escola TV, ministrando vídeo-aulas de língua portuguesa para o segundo segmento de quinta à oitava série da EAS. Oi, gente! Tudo bem? Eu sou o professor Hélio Roberto da Rocha, sou da Escola Municipal Pedro Gomes de Menezes, estarei aqui com vocês no portal Conexão Escola TV, estarei dando umas aulas aqui de matemática para vocês. da EAS, da quinta série até a oitava série. Espero que vocês assistam, não me deixem sozinhos, por favor! Oi, gente! Tudo beleza? Sou o professor Hélio Roberto da Rocha, estou aqui para ensinar um pouquinho de matemática para vocês. Espero que vocês aproveitem. Professor, o que que a gente vai estudar hoje? Vou colocar até meu óculos, múltiplos e divisores. Onde que eu vou usar isso, professor? Meu dia a dia é só somar, pagar conta, digitar número de celular. Bom, múltiplos e divisores. Vou fazer uma perguntinha para você. Sabe responder se 354 é divisível por 2, por 3, por 5 ou por 6? E se 354 é múltiplo de 2, 3, 5 ou 6? Pois é, meus queridos! É hoje que você vai saber. Vamos começar com os múltiplos. Os múltiplos de um número são todos aqueles números obtidos pela multiplicação desse número por todos os números que você... Pensei, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, você pega, por exemplo, os múltiplos de 3, multiplica pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3 e assim infinitamente. Aí você vai perceber que o conjunto dos múltiplos é infinito. E o que que é MMC, professor? MMC é o mínimo múltiplo comum, tá bom? É o mínimo múltiplo comum. É o menor mínimo. É o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Beleza? Segue, professor! Então, tá. Determinar os múltiplos de 3. Então, é para multiplicar, professor? É. Então, quanto que é? 3 vezes 0 é 0, professor. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. Professor, conta de 3 em 3, professor. Está perdendo tempo. Muito bem, meus queridos. E os múltiplos de 5? Professor, não precisa falar mais que tem que multiplicar por 0, por 1, por 2. É só contar de 5 em 5. Cadê a caneta? E aqui, ó. 0, 5, 10, 15. E assim vai. Olha como que é infinito. Agora, os múltiplos de 6 é com você. Bom, suponha agora que você e seu amigo vão fazer uma festa. Você trabalha junto. Folga no mesmo dia. E aí, você quer fazer uma festa. E quer fazer uma festa junto. Você folga daqui a 6 dias. E o seu colega folga daqui a 8. Quero saber quantos dias vai demorar para vocês folgar juntos novamente e fazer a festa. Professor, é só apontar lá no calendário, lá da igreja que eu recebi cota de tato e tanto, eu vou conseguir. Meus queridos, os mínimos múltiplos comuns. Olha só, os múltiplos de 6. Está vendo aí na tela? Múltiplos de 6? É você. Você folgou hoje. Daqui a 6 dias você folga novamente. 12, 18, pá, 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 pá. E seu amigo? De 8 em 8, tá. Está vendo o vermelhinho? Pois é, esse vermelhinho é o menor múltiplo comum. É o dia que vocês, daqui 24 dias, que vocês vão fazer a festa junto. Se quiser me convidar, é só me convidar que eu vou. Professor, e agora divisores? Meu filho, os múltiplos, você contava de 5 em 5, de 6 em 6. Agora os divisores têm saber tabuá. Então, vamos lá, é o jeito. Divisores de um número natural. Divisores de um número natural são aqueles números que ao dividir o número dado, deixa o resto de 0. Por exemplo, tem 10 reais, dividido para 12 pessoas, dá 5 para cada? Perfeito. Deixou o resto de 0? Deixou para o professor. Então, 5 é divisor de 10. Pensa agora, 10 reais dividido para 3 pessoas, dá 3 reais para cada pessoa. Sobrou? Sobrou 1 real. Então, 3 não é divisor de 10. Está vendo como você precisa saber do ar? Eu falo para vocês, vocês me escutam. MDC. MDC é o maior divisor comum. Professor, nos múltiplos eu tinha o menor. E nos divisores eu tenho o maior. Por quê? Porque os divisores é um conjunto finito. Exemplo. Quais são os divisores de 3? Professor, a boada é de 3. Vamos lá. Divisor de 3. Você acha que se eu pegar 3 reais e dividir para uma pessoa, dá certinho? Dá, professor. 3 reais dividido para uma pessoa, dá os 3 reais para cada. Então, 1 é divisor de 3. E o 2, professor? Se eu pegar 3 reais e dividir para duas pessoas, vai dar? Não, professor. Vai dar 1 real para cada e vai sobrar. Aí eu tenho que partir esse 1 real em centavo. Mas não é o nosso caso aqui. Tem que ser divisão exata. Então, não é. Então, o próximo é o 3 mesmo. Os 5 vocês vão fazer, que eu não vou fazer tudo para vocês. Agora, o do 6. Vamos lá. 1 divide. Todo número divide por 1. 2. 2 divide, professor. O 6 é par. Eu já escutei na minha vida que todo número par divide para 2. Então, o 6 divide para 2. O 3 divide o 6. Tranquilo, professor. Eu sou 6 reais dividido para 3 dá 2. Beleza. O próximo, eu vou dar uma sedezinha para você. Toda vez que você chegar na metade do número que você está pegando, o próximo é ele mesmo. Fechou, professor. Agora, meus queridos, eu preciso que você olhe para o divisor de 3 e o divisor de 6. E veja qual é o maior. Se tem, se existe, com 1 também. Vai que não tem. Olha só. Tem o 1. Está vendo o 1? O 1 divide qualquer número. Por isso que eu quero o maior. Qual é o maior? É o 3, professor. Esse 3 é o maior divisor comum do 3 e do 6. Beleza? Professor, falou, falou, falou. E agora? O que eu vou usar? Isso. Agora é o seguinte. Você trabalha em uma empresa de organizar peças. Seu patrão te deu 100 rosas, 75 margaritas e 25 craves. E falou assim, eu quero o maior número de arraigio possível. Eu não quero pouquinho arranjo, não. Então, você vai ter que distribuir esses arranjos. E essas flores nos arranjam. Eu quero o maior possível. Vai, eu vou ter em 50 meses e você faz só 6 arranjos. Dá, né, meu querido? Para isso. Para isso. Para isso. Vamos trabalhar os divisor. Já pensou? Você tem que ficar separando, separando. Aí um caboclo encolega assim. Eu falo assim, é só calcular divisor, meu querido. Olha só. Tem umas rosinhas aí. Eu tenho que dividir aí as 100 rosas em arranjos. Tenho que dividir as 75 margaritas em arranjos. E os 25 cravos em arranjos. Eu tenho a resposta para vocês. Divisores. Olha aí. Olha os divisores de 100. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50 e 100. Olha os divisores de 75. Está vendo o vermelhinho? Está vendo o vermelhinho? Tem alguma coisa a ver, né, professor? O senhor não vai colocar vermelho aí sem dar uma dica para nós, né? Bom, percebe aí o maior divisor comum? Olha aí, professor. Eu coloco o óculos. Não está enxergando. Qual é o maior divisor comum? Vamos lá. Os divisores de 100. Tem algum comum do 75 e do 25? Tenho um, professor. O dois não é. O cinco, professor. O cinco é o divisor comum, ó. Está vendo? Tenho o 25. Por que eu não vou pegar cinco na minha resposta? Porque esse máximo divisor comum é o total de arranjos que você vai colocar lá na festa. Se você pôr cinco, você vai ter só cinco arranjos. Vai que você tem 50 mesas. Quem vai ficar privilegiado? Se for eu, você coloca o arranjo na minha mesa, né? Não vou ficar sem rosa, né? Bom, então é por isso que a gente pega o maior, que é o 25. Fechou aí, ó. Vamos responder agora? O número de arranjos será 25. E se eu pegar o 100 e dividir por 25, O que é que é que tem, professor? É o número de rosas. Se eu dividir por 25, eu vou ter quatro rosas em cada arranjo. Vai dar sete. Não vai sobrar nenhuma. E se eu pegar o 75, que é o número de margaridas, e dividir para 25, eu vou ter três margaridas em cada arranjo. Nossa, fica bonitinho, né? Não vai sobrar nenhuma margarida. Você não vai jogar nenhuma fora. E seu patrão vai ficar tranquilo. E se eu pegar o 25? Ah, 25 só tem 25 cravos, professor. Dividir para 25 só vai dar um cravo, cara. Tá gostando? Tá vendo o tanto que é importante? Tá vendo o divisor? Já pensou se você estivesse lá naquele bagunça de festa, e você tá colocando a cor daqui, a cor dali, e ele sobra o apoio, seu patrão, e você pega essa flor e joga a pola, e seu patrão vai lá depois e vê aquele, ó. Você perdeu o seu empenho, né, meu querido? Então, se você souber um pouquinho de matemática, lembre disso, hein? Divisores. Hum, agora uma reaçãozinha básica, né? Para a gente se despedir. O que a gente viu hoje? A importância dos múltiplos, você organizar a sua festa com o seu amigo, a importância de você saber os divisores para você organizar lá no seu serviço, tem outras coisas também, né? Tem mais problemas que lá no portal Conexão Escola, eu fiz uma atividade, tem até vídeo para você assistir como calcula divisores. Porque tem uma maneira de calcular divisores, é uma regra de paciência, você não precisa nem saber muito a tabuá. Bom, e tem o MMC, que você vai usar para mexer com fração, logo, logo, eu vou dar uma aula aqui para vocês sobre fração, tá bom? Eu vou me despedir com saudade de vocês, porque eu estou louco para dar aula para vocês, aí vocês pedindo para ela sair para ir ao banheiro, e eu não deixo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchau. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA, mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.